E no Boas Compras de hoje nós vamos falar sobre a campanha contra o aumento dos impostos que o SimComércio está encabeçando. Quem tem mais informações é o Toninho Janine, presidente do SimComércio. Toninho, fala um pouquinho pra gente aí da campanha Eu Digo Não ao Aumento dos Impostos. É para os comerciantes, mas também para toda a população? Sim, nós estamos voltando a falar nisso, nós já demos uma prévia outro dia. É uma campanha, ela está sendo feita pelo Conselho do Comércio Varejista, também com a Federação do Comércio, a Federação do Estado inteiro e o SimComércio Matão. A gente vem reforçar e pedir para vocês votarem nesse site que vai aparecer para vocês. Eu Digo Não ao Aumento de Impostos. Por quê? Nós pagamos muito imposto já. O comércio, o empresário, ele já não aguenta mais pagar imposto. E para onde vai esse dinheiro? O que se faz com esse dinheiro? A gente está vendo tudo o que está acontecendo aí. Então, o que nós pedimos para você, empresário, principalmente para você, consumidor, que é o que paga a conta também? Tudo que aumenta é repassado no preço de custo da mercadoria e acaba sobrando para você, consumidor, pagar. Então, vote. Vote nesse Eu Digo Não ao Aumento de Imposto. O que nós vamos fazer com isso? Esse apanhado de assinaturas que nós vamos pegar, nós vamos levar até o Congresso. E lá nós vamos discutir, brigar lá com os deputados e senadores para que não haja o aumento de imposto que eles tanto estão querendo. E com isso, a gente tem a possibilidade e a condição de segurar um pouco o aumento das mercadorias, tanto supermercado como lojas, todo tipo de ramo de comércio. Então, a intenção nossa é exatamente isso, é segurar o aumento das mercadorias. E se houver realmente esse aumento de imposto para pagar uma conta que nós já pagamos, nós vamos ter que reajustar a mercadoria. Então, encarecidamente, a gente pede para que todos nós votemos lá no site, para que a gente possa ter aí um número satisfatório, um número grande, para levar até o Congresso e a gente ir lá discutir para que não haja aumento de imposto. Lembrando que o aumento dos impostos aumenta o preço das mercadorias, diminui o consumo e isso gera o desemprego. É uma roda desastrosa para a economia de qualquer município. Isso, a gente está vendo isso já, o consumo caiu, por quê? Porque você não tem mais condição de comprar, então você está comprando o suficiente para sobreviver. E isso gera na empresa, no comércio, dispensa, porque caiu as vendas, automaticamente gera dispensa na indústria, porque caiu o consumo, e isso é uma cadeia, é um dominó, é efeito dominó. Vai caindo tudo e nós, mais uma vez, somos prejudicados. Por quê? Você é desempregado, você não tem como consumir. E o empreendedor ou o empregador não tem como manter seus funcionários registrados. Então, pense, vote com consciência, você vai ver que nós vamos conseguir aí segurar, com a sua ajuda, o aumento de imposto. Muito obrigado, Toninho, pelas informações. Então, a campanha chama Eu Digo Não ao Aumento dos Impostos, e você pode votar nesse site que está aparecendo no vídeo aqui agora, para você poder contribuir aí e frear esse aumento que a gente vê todos os dias no nosso comércio, o que dificulta para todo mundo. Voltamos aos estúdios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho